Olá amigos e amigas do Terra Rural, vocês estão bem? Vocês sabem que aqui nós mostramos a rotina da roça sem cortes. Então fique conosco durante esses minutos e você verá como é o processo de picar milho na máquina para alimentarmos os animais da fazenda. Quem faz essa demonstração para nós é o Júlio César. Esperamos que gostem e já agradecemos por deixar seu coraçãozinho de gostei e também já se inscreve em nosso canal. Agradecemos sua audiência e desejamos um bom vídeo. Júlio César 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 Júlio César